Se você pensa que sou um leigo Nas coisas que dizem respeito ao coração Se dana muito, estou vivido Conheço cada passo de uma paixão Se hoje você foge, eu corro atrás Quando você me procurar Já não te quero mais É a vida, assim a gente vai levando Se bebo pra esquecer, me lembro de você E te chamo É a vida, talvez eu não me goste tanto Mesmo sem saber se um dia vou te ter Te amo Se hoje você foge, eu corro atrás Quando você me procurar Já não te quero mais É a vida, assim a gente vai levando Se bebo pra esquecer, me lembro de você E te chamo É a vida, talvez eu não me goste tanto Mesmo sem saber se um dia vou te ter Te amo É a vida, assim a gente vai levando Se bebo pra esquecer, me lembro de você E te chamo É a vida, talvez eu não me goste tanto Mesmo sem saber se um dia vou te ter Te amo É a vida, talvez eu não me goste tanto Mesmo sem saber se um dia vou te ter É a vida, talvez eu não me goste tanto Mesmo sem saber se um dia vou te ter